Olá, mais um dia chegando até você com a palavra de ano de vida, temos falado, meditado sobre esse tema tão pertinente, sobre comunhão, sobre intimidade com Deus, o que isso produz, a intimidade muda a nossa vida. E se tem uma coisa que o cristão tem que ter, elaborar, não vou cansar de falar isso para você, é ter intimidade, ter comunhão com Deus. E a comunhão ativa muitas coisas dentro de nós, porque a comunhão nós passamos a agir de acordo com aquela pessoa que a gente tem comunhão, pensar de acordo com o que ela pensa, e pensa bem, se a gente tem comunhão com Deus, a gente começa a pensar como Deus pensa. E aí nós vamos lembrar daquela oração do Pai Nosso, já não vai ser mais a minha vontade, vai ser a vontade do céu que vai operar na minha vida. E se a vontade do céu opera na sua vida, você vai ter dias de sucesso, dias de glória. E eu separei um texto aqui para a gente falar sobre isso, sobre o fruto da comunhão, o fruto da intimidade com Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 18. Vou ler o 19, diz o seguinte, Puxa, a vida de Jesus está caminhando, ele está ali indo para uma cidade ou outra cidade, e ele encontra no momento onde tem fome, ele vê uma figueira, e ele vai buscar o fruto daquela figueira. E aquela figueira estava vistosa, as folhas verdes, aparentemente é uma figueira que é incontestável, tinha fruto nela, aparentemente se olhava que coisa mais maravilhosa, é uma figueira que aparentava ser aquilo que ela não era. E quando ele aproxima daquela figueira, que ele procura o fruto, ele não acha o fruto. Mas também tem a segunda coisa dessa figueira. Primeiro, essa é uma figueira que aparentava ser aquilo que ela não era. E às vezes tem muitas pessoas que são assim, não aparentam ser aquilo que não é. Usam máscaras, né? E aquelas folhares, a máscara que aquela figueira tinha. Em segundo lugar, aquela figueira estava à beira do caminho. À beira do caminho é a terra de ninguém. À beira do caminho é você estar deslocado, ou você estar fora do lugar que Deus criou, e que Deus quis colocar você. Deus não criou você, não me criou para colocar à beira do caminho. Deus me criou e te criou para colocar num lugar, para trazer a gente para um lugar, para aquele lugar para que nós possamos ser cuidados, ser preparados, porque à beira do caminho é a terra de ninguém. E muitas vezes nós ficamos à beira do caminho. Nós não queremos envolver, nós não queremos participar, mas o fato é que aquela figueira estava no lugar errado, e ela estava fora do lugar de cuidado, fora do lugar onde alguém trataria dela. E por isso Jesus chega por ela, e um dos indicadores de ela não ter fruto é justamente a falta de cuidado. E quando nós estamos em comunhão e intimidade com Deus, nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos uma igreja que cuida de nós, nós temos pastores que cuidam de nós, nós temos discipuladores que cuidam de nós, e nós então podemos superar as adversidades e vencer a barreira da esterilidade. Então, talvez você está à beira do caminho, talvez não tem fruto, talvez você está sentindo que a raiz está seca. É a hora de você entrar, vir, buscar uma ajuda, chegar para Deus. Eu te convido você a fazer uma avaliação nesse dia, que o Senhor possa te abençoar tremendamente. E eu quero dizer que Deus não te criou para você andar na beira do caminho, Deus criou você para estar no lugar certo, para dar o fruto que Ele criou e planejou que você dê. Tenha um dia de vitória, e a graça de Deus te envolva em nome de Jesus.